Música Fala galera, beleza? Renato Senna aqui falando, Senna Speedcarrion Pessoal, a Byte começou com uma tosse e aí passou para as outras duas cachorras que estão junto com ela E melhorou agora, de ontem para hoje começou o Dud com uma tosse forte assim Só que o Dud está mais forte um pouquinho de ontem para hoje E está contraindo assim o estômago, respirando, contraindo Parece que está com febre, eu trouxe aqui no Godoy, no veterinário Vai fazer um exame de sangue para ver o que ele tem E vai dar o resultado depois para mim, tá pessoal? Aí sim que saiu o resultado aqui do exame e eu passo para vocês Então galera, saiu o resultado aqui, tá? Eu fiz o exame de sangue, está tudo certo o exame de sangue dele, não tem nenhuma infecção, não tem nada Porém, o veterinário disse que é tosse dos canis Beleza pessoal? Então é o seguinte, prednisona, ele está sendo medicado Azitromicina e um xarope Pessoal, tosse dos canis, ele significa justamente isso É uma tosse que dá tipo um, ela pode ser bacteriana, né? E acontece muito em canis Justamente esse nome é uma doença zoonose, né? Acontece muito em locais que tem muitos cães Aglomeração de cães, tá pessoal? A minha cadela, a bite, ela chegou tossindo Tossindo, escarrando Aí ela está junto com a bigail e com a cara E depois a bite melhorou um pouquinho, sozinha Não sabia o que que era, né? Estava tossindo, não dei muita moral Ela melhorou praticamente, não está tossindo Porém, a cara começou a tossir, melhorou também Agora a bigail está tossindo também É uma doença altamente contagiosa Os cães que estão com essa enfermidade Devem ficar separados dos outros cães Ela é altamente contagiosa, contamina pelo ar Para vocês terem uma noção O Dud já está sendo medicado O veterinário me informou sobre a importância Da vacina pneumodog, né? Pneumonia, vacina de pneumonia O link, eu lembro que eu vacinei O link nunca deu esse tipo de coisa Esse tipo de tosse O Dud eu não vacinei contra essa Essa enfermidade aí, né? Assim que eu tratar deles Eu vou ver se eu vacino meus cães Com essa vacina, muito importante Acontece muito em tempo frio Em tempo chuvoso Mudanças drásticas de clima Ela é transmissível para seres humanos também Transmite para seres humanos também Ela é uma enfermidade Altamente transmissível Então, eu estou tratando com Pseuduzona Pseuduzona, eu acho que é Se eu não estou enganado Azitromicina E um xarope Tá, pessoal? Eu não sei se esses medicamentos Tem em farmácias, né? Eu gastei aí 180 reais Ainda porque o Rafael me poupou aí A consulta, né? Não cobrou a consulta Senão ficaria mais caro ainda Mas eu vou me informar Sobre esses outros medicamentos É, pra mim tratar a bigail Que a bigail tá tossindo E a cara tá tossindo Mas é bem pouquinho E os outros cães não tá tossindo Nem a Os Altan Nem a Opala Nem a Kira Que tá aqui em casa Nem a Safira Tá tudo perfeito Graças a Deus E é bom saber É bom ter essa informação Porque a gente pega Um cachorro Coloca a mão na boca de um cachorro Não lava a mão Vai lá Coloca a mão na boca de outro Dá a ração pra um Sobrou um pouquinho Dá o restinho de ração pro outro, né? E é altamente transmissível Então Por isso eu cuido disso aí Porque Uma cadela de cria É igual a Safira Pegar essa tosse Não pode ser medicada, né? Com medicamentos Uma cadela igual a Kira Que tá anamentando Pegar Passa pros filhotes Os filhotes podem não resistir Tá isso aí É isso aí, pessoal O vídeo de hoje é esse É muito instrutivo Né? Serve de Alerta Pra você que tem cachorro Vacine aí Contra Pneumonia, né? Pneumodog Evita Diversos tipos de Enfermidades Vai ser muito importante, né? Prevenir Do que remediar Porque depois o prejuízo Ele é maior Né? Você não pode deixar Um cachorro seu aí Morrer via óbito Por causa de uma enfermidade Como essa E ela tem risco sim De De morte Tá, pessoal? Pode Eu acho que é uma infecção Bacteriana ali Nos pulmões Compromete a respiração O cachorro Diminui o apetite E até parar de comer Aí com isso vem Desnutrição Anemia E o cachorro Bate as Bielas mesmo Morre Beleza, pessoal? Fica todo mundo com Deus aí E quem quiser se informar Se informar mais Sobre essa enfermidade Procura no Google aí Tem bastante informações Sobre tosse dos canis Forte abraço Pra todo mundo Fica todo mundo com Deus Tchau Fica todo mundo com Deus